Hã, 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 milene? Não perde seu tempo comigo, Ladybug, tudo isso é minha culpa, eu queria salvar as árvores e por minha causa todo mundo quer derrubar elas, se eu não tivesse me metido, nada disso teria acontecido. Você tá enganada, você não é o problema, é a solução, você tem ótimas ideias. Milene Rapprelli, esse é o miraculo do... Não, Ladybug, eu não posso ser super heroína, eu tenho medo de tudo, olha, eu tenho um broche pro meu medo de água, um pro medo de abelhas, eu preciso até de um colar pra me ajudar a superar o medo de broches. Tem noção de quantos medos você conseguiu superar? Os objetos que te ajudam a superar seus medos são como os miraculos, e você luta todo dia pra defender uma causa sem ninguém perceber, isso é como ter uma identidade secreta. Na verdade, você já é uma super heroína, só precisa de um último talismã. Milene Rapprelli, tenho orgulho de te entregar ao miraculos do rato, você vai usá-lo para o bem maior. Mulo, isso não foi legal. A coragem verdadeira não é a ausência de medo, é continuar mesmo com medo. Só tem que dizer uma coisa, Mulo, hora de roer! Mulo, hora de roer! Mulo, hora de roa! Mulo, hora de roa! Legenda Adriana Zanotto